Depois desta música maravilhosa, um produto nacional, nós não poderíamos deixar de fazer um programa, falar em constituinte, falar em plebiscito, sem trazer essa banda. Porque, além deles produzirem uma boa arte, eles produzem uma coisa que é produto nacional também, que é a consciência, cara! Ô Dionísio! Ô, que legal, gringo! Sejam bem-vindos! O Brasilzão poder tá aqui... Como é que você tá achando esse Brasilzão aí? Como é que tá vendo esse país? Vocês que fazem uma música engajada, comprometida. Cara, eu vejo que, socialmente falando, a gente só vai conseguir alguma mudança estando organizado, tentando juntar as ideias, tentando fazer com que as pessoas repensem alguns conceitos, tentar rever todas essas questões políticas aí. E só através desse plebiscito sobre a constituinte, pra gente conseguir chegar a algum lugar onde a gente queira realmente chegar. Porque onde a gente está, acho que já não dá mais pra nós. A gente, enquanto povo, merece um pouco mais de respeito, merece um pouco mais de seriedade, politicamente falando. Merece que a cultura seja mais livre, pra que ela tenha acesso à cabeça das pessoas, e as pessoas tenham acesso à cultura, acesso à educação. Essas coisas todas. Eu acho que o país, o Brasil, é um país que já está merecendo chegar nesse nível de consciência. Mas só com a liberdade, né? Com a liberdade mesmo, assim, de tu poder te expressar, de poder sair à rua sem ficar tomando pau de polícia, sem ficar tendo que quebrar vidraça de banco e coisa parecida. Tudo isso não, eu acho que não, não muda nada. Aliás, tudo isso nos mantém aonde a gente se sente refém, né? De um país ainda em fase de crescimento e de autoconhecimento, né? Eu acho que o Brasil, um país desse tamanho, são várias verdades, né? São vários Brasis dentro desse Brasil. E eu acho que cada, se cada lugar fizer a sua parte, né? Buscar a sua cultura, colocar a sua cultura a serviço da população, eu acho que a gente tem uma boa chance de mudar, organizado, né? Os representantes lá no Congresso, por exemplo, são 600 congressistas eleitos. Apenas 91 representam os trabalhadores. Ou seja, nós, a maioria dos que trabalham em produtos e riquezas do país, tem apenas 91 que os defendem lá no Congresso. 270, um pouco mais, defendem os grandes empresários, por exemplo. 160 congressistas defendem a bancada ruralista. Outros 66 defendem a bancada evangélica. E 91 apenas dos trabalhadores. Tem que mudar mesmo essa constituinte aí, tem que vir pra mudar, né? Com certeza. E isso só vai se dar através do próprio trabalhador, né? Que tem que se mobilizar, tem que se organizar mesmo. E fazer com que a sua verdade venha à tona, venha pra rua. Pra fazer com que as outras pessoas pensem um pouco a respeito da sua própria realidade, né? Porque o trabalhador é o cara que carrega o Brasil nas costas, né? É ele que faz tudo andar, é ele que faz tudo acontecer. E, no entanto, é o cara mais rechaçado, o cara que fica mais à margem da sociedade, à margem da grana, né? À margem da política, à margem da cultura, à margem da educação, à margem da saúde. Mas enquanto tiver o produto nacional tocando, levando esta consciência e o povo se organizando, nós vamos avançar. Com certeza. Vamos com música aqui no Vida no Sul, com produto nacional. Tchau, 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 tchau Muitos Vê a luz Vê a luz Ela iluminará o túnel Mesmo que ele não tenha fim E assim Oprimidos e amigos Marcharão unidos Para a morte que para Muitos é sorte Lançada num campo de batalha Para florescer Liberdade Igualdade E mais futuro América Latina África Índia Ásia Europa Austrália América do Norte Índios do planeta inteiro Deve haver um jeito Índia 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 Trespirata Quando um dia os oprimidos se voltarem contra seus opressores Nada os poderá perder, os opressores são poucos oprimidos, muitos Vem a luz, vem a luz Ela iluminará o túnel mesmo que ele não tenha fim E assim, oprimidos e amigos marcharão unidos Para a morte que para muitos é sorte Lançada num campo de batalha Para florescer liberdade, igualdade e mais futuro América Latina, África, Índia, Ásia, Europa, Austrália, América do Norte Índios do planeta inteiro, deve haver um jeito Racket music! Racket music! Quando um dia os oprimidos se voltarem contra seus opressores Nada os poderá perder, os opressores são poucos oprimidos, muitos Vê a luz